Música Este é o Boletim da Saúde e a partir de agora você acompanha o que acontece no Ministério da Saúde. A vacinação é uma medida importante de prevenção contra a gripe influenza, doença que atinge a população principalmente durante o inverno. E este ano a campanha de vacinação vai começar no dia 30 de abril. O Ministério da Saúde já iniciou o envio das vacinas de influenza para garantir que os municípios estejam abastecidos para a campanha nacional de imunização. O período de vacinação este ano vai de 30 de abril a 20 de maio. Mas além da vacina, hábitos simples de higiene podem reduzir as chances de infecção. Sempre que alguém espirra ou tosse, é importante que cubra a boca e o nariz. De preferência, utilizando o braço, porque as pessoas têm muito contato das mãos com outras pessoas. Do braço o contato é menor. Procurar logo em seguida lavar as mãos e lavar as mãos com muita frequência. As pessoas que não estão gripadas, mas podem ter contato com pessoas gripadas, também devem lavar as mãos com bastante frequência, com água e sabão. Ou higienizar com álcool gel, que também é capaz de eliminar o vírus da gripe. Gestantes, idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas são os grupos que têm mais chances de contrair a influenza. Por isso, essa população é o público-alvo da campanha deste ano. Aquelas pessoas que, caso tenham infecção pelos vírus da gripe, têm mais chances de desenvolver doença mais grave ou até mesmo de morrer por causa da doença. Para mais informações sobre a vacina e a influenza, acesse o site do Ministério da Saúde. O endereço é este que aparece embaixo da sua tela. Aqui no Brasil, mais da metade dos bebês nascem por meio do parto cesariano. Para reduzir o número de cesarianas desnecessárias, o Ministério da Saúde publicou um protocolo de diretrizes para orientar os profissionais de saúde de todo o país. As recomendações trazem os casos específicos em que a operação cesariana é indicada, como forma de minimizar os riscos para a mãe e para os bebês. As cesarianas são recomendadas, por exemplo, para prevenir a transmissão vertical do HIV nos casos de mulheres que apresentem infecção do vírus herpes durante o terceiro trimestre de gestação, para as que já tenham se submetido a três ou mais cesarianas e para aquelas que tenham cicatriz uterina longitudinal causada por uma cesariana anterior. Nos serviços privados, o índice de bebês que nascem de parto cesário passa dos 84%, o que é considerado uma epidemia para o Ministério da Saúde. Já no sistema público, a taxa é de 40%. O número é consideravelmente menor, mas ainda preocupa. Dentre essas cesarianas, há muitas desnecessárias e com má indicação profissional e má indicação específica para a realização da cesariana. Então, espera-se, com isso, alertar não só a sociedade médica, mas toda a comunidade, em especial as mulheres e as gestantes em particular, sobre a importância do parto normal. E a cesariana, com indicação precisa e quando ela for necessária, para se evitar danos ou prejuízos à saúde da mãe e da criança. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, uma operação de cesariana desnecessária pode trazer inúmeros riscos, como o surgimento de possíveis problemas respiratórios para o recém-nascido, além do risco de morte materna e infantil. A cesariana é um parto seguro quando tem indicação técnica, segura e precisa. A cesariana, quando ela é mal indicada, ela representa, sim, um risco para a mãe e para o bebê. O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode acompanhar as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br e também pelo twitter, arroba minsaúde. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto